E aí pessoal, mais um vídeo no canal de uma imagem belíssima aqui do nosso Nordeste, imagens perfeitas que temos visto aqui no canal, só imagens do Nordeste que nos lembra muita coisa boa do nosso passado, as nossas raízes que ficou marcado por essas localidades impressionantes e que ainda hoje está no coração do Nordestino, não importa onde ele esteja. Aproveita aí para se inscrever no canal e dar aquele joinha para fortalecer e também compartilhar aí para ajudar a chegar mais longe esses vídeos de lembrança aqui do nosso Nordeste. É o nosso querido sertão nordestino, marcado por imagem fortíssima, que fez parte da história do Brasil. O Nordeste é conhecido no nosso Brasil como uma região de resistência, de povo batalhadores, fortes, resistentes, pessoas maravilhosas. Não importa onde esteja um nordestino, aonde ele estiver, o coração dele traz saudade aqui do nosso lugar. Essa casinha aí pessoal nos lembra muito bem o nosso Nordeste, veja bem a frente dela, típica nordestino, com essas duas quedas de um lado e do outro, marca muito bem o nosso sertão. Esse chão batido, rodeado por plantas nordestinas, típica aqui do nosso Nordeste, o cacto. Você está vendo aí o cacto aí na imagem, muito bonito. Um céu belíssimo, mostrando as terras nordestinas. E aí pessoal, o que você achou dessa imagem aí, dessa casa, que nos lembra muito bem o nosso Nordeste, esse chão batido, essa árvore, esse céu maravilhoso com essa nuvem, essa imagem aí realmente nos chama muito a atenção. Que saudade dos sítios. A zona rural é perfeita aqui no Nordeste, rodeada por plantas nativas do Nordeste, serras, riachos, rios, montanhas, vales, essa é o nosso Nordeste. É só pé de serra, eu moro aqui no só pé de serra, aqui na região do Cariri, interior do Ceará. Meninas, que coisa maravilhosa. Um clima agradável, bastante água, água cristalina, água pura, melhor do que água mineral. Água muito boa aqui do nosso só pé da serra, aqui na região do Cariri. Só pé da serra do Araripe, muito bom. Aqui em Chamacarunda eu moro. E aí pessoal, se inscreve aí no canal, dá aquele joinha para fortalecer. Comenta aí alguma coisa aí no canal, nos comentários, aí o que você achou dessa imagem aí, dessa casa muito bonita, com branco e rosa. Comenta aí alguma coisa aí pessoal, diz aí alguma coisa aí nos comentários. Valeu pessoal, tchau e até o próximo vídeo. Valeu!